Aproveite a viagem. Você ouviu. Na bagagem. Vai viajar? Leve nossas dicas na bagagem. Hits FM. Tá chegando uma nova rádio. 820. Agora é Hits. Hits. 99,7 FM. Dá gosto de ouvir. Hits FM. Hits. Diegues. Aqui você acontece. E a hora certa. Hits FM oito e dezoito. Olá, eu sou Maurício Faz, eu sou publicitário e a minha rádio é Hits. Hits. O Brasil que eu quero pro futuro é um Brasil que toda rádio seja Hits. Hits. Hits FM. Oito e trinta e oito. Olá, eu sou o Diego Mota, nutricionista, e a minha rádio é a Hits. Hits. Hits FM.